E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia da terra O vídeo de hoje é top demais porque saiu um vídeo oficial da Kefi no YouTube Eu vou estar trazendo pra vocês aqui porque eles estão comemorando dois anos de aniversário E tá trazendo várias novidades, eles estão trabalhando em cima de várias coisas, tá? Mas antes da gente começar a comentar sobre isso daqui E no final vou deixar o vídeo rolando deles aí, vocês terem uma ideia que só parada insana Eu gostaria de deixar vocês muito cientes Galera, é o seguinte, minha conta do Last Day tá zoada Eu consigo entrar na minha base, pá, beleza Quando eu menos espera ali dois minutinhos de zoeira, congela Eu vou mexer nas configurações lá de gráfico, congela, não consigo alterar Então a princípio o Last Day aqui no canal tá suspenso até a segunda ordem Mas gameplay, notícias, vazamentos, essas coisas de NickPick Eu vou estar trazendo vocês sempre em primeira mão, beleza? Mas vamos lá, deixando aquele like aí, arrebenta o like Hoje vai ter aquele joguinho novo, cara, multiplayer, beleza? Vou me mudar pra um novo acampamento aí Vocês vão ver que eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês que a parada vai ser louca Dá pra você jogar com quatro pessoas no mesmo quadrado ali Cara, muito pá São quatro pessoas no mesmo terreno, beleza? Terreno dividido em quatro, topzera demais Então vamos ao que interessa aqui, galera Vocês ficam de olho aí Porque eles estão trabalhando em cima de um novo boys Parece com o Big One melhorado Estão trabalhando em cima de um novo mapa Provavelmente vai ter aquelas paradas de titânio lá Deve ser uma parada subterrânea, cara Escavação de minério, né? A remina, né? E o helicóptero, cara Eles estão trabalhando em cima do helicóptero Então nesse vídeo aqui vai aparecer as três situações Vocês vão pausando rapidamente aí, devagarinho Pausando rapidamente, não tem como, né? Vocês vão pausando o vídeo detalhadamente aí E vocês vão analisando, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto, galera Vá botando aquele like Fui Привет, выжившие! O B e optimização. Depois de um dos salivos com Chopper, nós descobrimos que um dos nossos jogadores não pode ir com ele. Nós nos convidamos e decidimos fazer para ele interfeita e управление. Eu ainda lembro nossas emoções, depois de apósito do Bunker, quando nós acordamos perto de um monegador, e esperamos, quando o streamer vê-se um gigante para um lugar. E, sim, eu moro por zombia. Já agora está trabalhando com a sistema de habilidade, um novo boss, um novo construção, um novo tipo de locais e conquistar território. O melhor presente é o novo conteúdo. Então, sim, nós temos que ir para celebrar. Nos vemos na Pussocha. Seu dia de novo, Last Day!